Cristo anuncia sua morte, que se aproxima, e o misto de ignorância e fé nos verdadeiros discípulos. Mateus capítulo 20, versículos 17 a 23. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou-o à parte aos doze e em caminho lhes disse, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. A primeira coisa que nos convém observar nesses versículos é o claro anúncio que o Senhor Jesus Cristo faz acerca de sua própria morte que se aproxima. Pela terceira vez, nós o encontramos fazendo a seus discípulos a espantosa revelação de que ele, o Mestre, operador de maravilhas, em breve terá de sofrer e morrer. O Senhor Jesus sabia desde o princípio tudo o que aguardava. A traição de Judas Iscariotes, a feroz perseguição movida pelos principais sacerdotes e escribas, o julgamento injusto, sua entrega a Pilatos, as zombarias, os açoites, a coroa de espinhos, a cruz, o fato de ter de ficar pendurado entre dois malfeitores, os cravos, a ponta da lança. Jesus contemplava tudo isso em sua mente como se fosse um retrato. O conhecimento prévio agrava em muitos sofrimentos de uma pessoa, conforme tão bem sabem aqueles que estão na expectativa de uma intervenção cirúrgica perigosa. Mas nada disso conseguiu abalar o nosso Senhor. Ele diz, abre aspas, Eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Fecha aspas. Isaías 50, 5, 6 Durante toda a vida, Jesus contemplou o Calvário à distância e mesmo assim caminhou tranquilamente até ele, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Certamente jamais houve tristeza como a dele ou o amor como o dele. O Senhor Jesus foi um sofredor voluntário. Quando morreu na cruz, não foi porque não tivesse o poder para evitar isso. Ele sofreu propositalmente por sua livre vontade. João 10, 18 Ele sabia que sem o derramamento de seu sangue, não poderia haver remissão dos pecados do homem. Ele tinha consciência de ser o Cordeiro de Deus que precisava morrer para tirar o pecado do mundo. Ele sabia que a sua morte era o sacrifício pré-determinado que tinha de ser oferecido para fazer expiação pela iniquidade. E mesmo sabendo de tudo isso, ele caminhou voluntariamente até a cruz. Seu coração estava decidido a cumprir a grandiosa obra que vier a realizar nesse mundo. Ele tinha plena consciência de que tudo dependia de sua própria morte e que, sem ela, seus milagres e sua pregação nada teriam feito comparativamente por este mundo. Não admira, pois, que três vezes ele chamasse a atenção de seus discípulos para a necessidade de sua morte. Bem-aventurados e felizes são os que reconhecem o real significado e a importância dos sofrimentos de Cristo. A próxima coisa que deveríamos perceber nesses versículos é um misto de ignorância e fé que pode ser encontrado até mesmo nos crentes mais bem-intencionados. Vemos a mãe de Tiago e João aproximando-se de nosso Senhor com seus dois filhos e apresentando em favor deles uma estranha petição. Ela pede que, abre aspas, No teu reino, estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Fecha aspas. Ela parece ter esquecido tudo que havia pouco Jesus dissera sobre seus sofrimentos. A mente ambiciosa dela só podia pensar na glória de Jesus. Os avisos claros de sua crucificação também não foram acolhidos por seus filhos. Eles não conseguiam pensar noutra coisa senão no trono de Cristo e em seu poder. Havia muita fé da parte deles nesse pedido, mas havia também muita debilidade. Havia algo de elogiável no fato de que eles podiam ver em Jesus de Nazaré um futuro rei. Mas era culpável o fato de se terem esquecido de que ele deveria ser crucificado antes que pudesse reinar. Verdadeiramente, a carne milita contra o Espírito em todos os filhos de Deus. Com razão, pois, observou Lutero, abre aspas, A carne sempre procura ser glorificada antes de ser crucificada. Fecha aspas. Existem muitos crentes que se assemelham a essa mulher e seus filhos. Eles veem em parte e conhecem em parte as coisas de Deus. Têm fé suficiente para seguir a Cristo. Têm conhecimento suficiente para odiar o pecado e deixar o mundo. Mesmo assim, há muitas verdades do cristianismo que eles, lamentavelmente, ignoram. Eles falam com ignorância, agem em ignorância e cometem muitos e tristes equívocos. Eles conhecem as escrituras sagradas apenas superficialmente e o discernimento que têm quanto aos seus próprios corações é muito pequeno. No entanto, com base nesses versículos, devemos aprender a tratar gentilmente essas pessoas por quanto o Senhor as recebeu para si. Não devemos considerá-las ímpias e destituídas da graça divina, somente por causa de sua ignorância. Lembremos-nos de que pode haver a verdadeira fé no fundo do coração, mesmo que haja tanto entulho encobrindo-a. Precisamos refletir sobre o fato de que os filhos de Zebedeu, cujo conhecimento era tão imperfeito a princípio, mais tarde se tornaram colunas da Igreja de Cristo. Da mesma forma, um homem pode começar sua carreira em meio a muita ignorância e, mesmo assim, pode finalmente vir a se tornar um homem poderoso nas Escrituras, um seguidor digno do exemplo de Tiago e João. Nesses versículos, a última coisa que deveríamos observar é a solene reprovação com que o nosso Senhor responde ao pedido da mulher de Zebedeu e de seus dois filhos. O Senhor Jesus disse, Eles haviam pedido para participar da recompensa de seu Senhor, porém não haviam considerado que primeiro teriam de participar dos sofrimentos de seu Senhor. 1 Pedro 4, 13 Tinham-se esquecido de que os que querem estar em pé com Cristo na glória precisam beber de seu cálice e ser batizados em seus sofrimentos. Eles não compreendiam que só aqueles que levam a cruz, e somente esses, receberão a coroa. Portanto, foi com muita razão que o nosso Senhor disse, Não sabeis o que pedis. Mas, porventura, será que nós mesmos nunca incorremos nesse equívoco? Nunca caímos no mesmo erro fazendo pedidos impensados e imprudentes? Não é verdade que, com frequência, dizemos coisas em nossas orações sem antes calcular o custo e pedimos coisas sem antes refletir sobre tudo o que nossas petições envolvem? Essas são perguntas que nos perscrutam o coração. É de temer que muitos de nós não possam dar as respostas satisfatórias. Pedimos que nossa alma seja salva e vá para o céu quando morrermos. Sem dúvida, esse é um bom pedido. Entretanto, estamos preparados para tomar a nossa cruz e seguir a Cristo? Estamos dispostos a desistir do mundo por amor a Cristo? Estamos preparados para nos despir do velho homem, revestindo-nos do novo, a lutar, trabalhar e correr de modo a alcançar esse alvo? 1 Coríntios 9, 24 Estamos dispostos a suportar toda a zombaria do mundo e a padecer de dificuldades por amor à causa de Cristo? O que diremos? Se não estamos assim preparados, nosso Senhor poderá dizer a nós também, Não sabeis o que pedis. Pedimos que Deus nos torne santos e bondosos. Esse, de fato, é um bom pedido. Todavia, estamos preparados para ser santificados mediante qualquer processo que o Senhor Deus, em Sua sabedoria, nos convoque a passar? Estamos prontos para ser purificados por meio da aflição, para nos desapegar do mundo mediante privações e para ser trazidos para mais perto de Deus mediante perdas, enfermidades e tristezas? Ah, essas são questões difíceis. Se não estamos prontos para tudo isso, nosso Senhor bem poderá dizer-nos, Não sabeis o que pedis. Por fim, tomemos a solene resolução de considerar atentamente o que estamos fazendo quando nos aproximamos de Deus em oração. Procuremos evitar petições impensadas, precipitadas, sobre as quais ainda não tenhamos considerado o suficiente. Foi com muita razão que Salomão deixou registrado. Abre aspas Não te precipites com a tua boca nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Fecha aspas Eclesiastes 5, 2 Eclesiastes 5, 3